E tamo de volta com mais Encontrando o Caminho Fazedor de Reis Pathfinder Kingmaker, galera Galera, eu tava lendo a biografia de uns personagens E eu tava vendo uma parada sobre o paladino que eu não tinha me ligado Eu sou Laufo Good, esse é o meu alinhamento Esse é o meu alinhamento como humano paladino Isso aqui é muito interessante Alignment Restriction Um paladino que para de ser Laufo Good perde todos os feitiços de paladino e habilidades da classe E não pode ganhar níveis de paladino até que os alinhamentos mudem de novo Ou seja, o meu paladino não pode mudar de alinhamento Ou seja, eu tenho que ser bom e correto pra sempre Eu achei isso muito legal Vamos vir aqui nas biografias Vamos ler sobre os personagens Vamos ver aqui Ele Laufo Neutral A Linzia Chaotic Good A Barbara Chaotic Neutral Vamos ler aqui os... A história deles, né Valiant Defender Valerie Uma camarada confiável em batalha A orgulhosa Valerie rejeita o destino dela Como uma paladina de Shelling Ao invés disso, deixou a ordem para trás para encontrar seu próprio meio de vida A lealdade dela à nossa causa só é comparável pela beleza divina dela Ela parece a Joana Dark de cabelo loiro, não parece? Verdade, ela pode ser arrogante de vez em quando Mas sempre me sinto seguro quando ela está por perto É como se ela fosse uma pedra que eu posso subir Ô louco Vamos lá, Linzy As Crônicas do Herói, né? The Hero's Chronicle Quer dizer, o cronista do herói, né? A cronista do herói Eu sou Linzy, a autora do livro Você Meu querido leitor Segurem suas mãos Ela está entregando para a gente a história, né? Eu já estudei na Academia das Artes de Pitax Mas eu decidi que um bardo de verdade não pertence às paredes sufocantes de alguma escola Ao invés disso, eu saí para encontrar um herói digno de ser louvado pelas eras E foi como eu me deparei com as crônicas da jornada de Melaco Para as terras roubadas e tudo aconteceu depois Ok, e tudo que aconteceu depois Legal Então a Linzy sobrevive à história, já sabemos Engraçado isso, né? A Miri é uma bárbara do reino de Mamute Dos Lordes Mamutes Ela é bruta Um pouco cruel E não fala muito sobre o passado dela Mas o coração dela está no lugar correto Eu não teria mais ninguém do meu lado em batalha Isso é muito legal, né? Vamos lá Temos que dar continuidade, né? A gente tinha umas missões para fazer No journal A Bid Arrival Ok Isso aqui é da história Stolen Lands é a história principal, né? Tem que ficar de olho no tempo 89 dias E eu tenho que seguir com viagem para a estrada Vamos lá O meu personagem está meio machucado, né? Com fadiga Já saiu a fadiga Opa! Random Encounter Ah, vamos fazer um negócio aqui, galera Vamos colocar no modo Turn Base O modo Turn Base fica igual ao Divinity Só que é afetado pelo... Eu vou ter barra de movimento E vou ter iniciativa O lobo começou na... Nossa, isso é um lobo? Não, isso não é um lobo, não Olha lá o dadinho 12 versus 16 Legal Vamos vir aqui na frente Ela não pode andar muito, né? Droga Vamos ativar isso aqui Não pode mais andar, não? Deixa eu ver É, meio que acabou os pontos já Ok Ah, vamos lá O Melaco não pode andar Vamos bater Pera, eu já ataquei com a mulher, cara Não tem mais o que fazer Swift, Free Beleza, passei com ela Eita, mano Os caras querem porque querem acertar o Melaco Vamos bater nesse... Nesse bicho aqui Ataca Nossa senhora Hit kill Ah, e acho que eu vou me mover Pronto Não tem como atacar de novo, não Passa Maluco? O cara não apanha o Paladino? O Paladino é indestrutível Toma Eu tô gostando de jogar no modo... Nesse modo aqui Dá pra usar esse spell aqui Que causa medo Ah, não tem ação, né? Não tem o action pra usar Fighting defensively Isso não é bom, não Vamos lá, Lindsay Vem pra cá Ah lá, eu tenho um pontinho de movimento, né? Beleza Ah... Não vou gastar magia, não Vou atirar Ai, errei Droga Se eu vier pra cá Eu vou tomar porrada Não vou Toma Bate nele, Amiri Toma Olha essa chuva, cara Descansar Dá pra fazer uma cabana Mas não tem ninguém cansado Por que eu descansaria? Vamos catar o loot Não tem loot? Olha a pele Catei a pele Cara, a Amiri tá cansada, né? 50... Ah, vai acabar 48 Vamos esperar acabar a fadiga dela Ah... Os personagens... Ah, a chuva tá afetando a gente aqui Permanentemente A chuva afeta a percepção dos personagens Ah, por isso que a Lindsay errou Caramba, mano Por isso que a Lindsay errou o ataque, galera Porque a chuva afeta a percepção Vambora Aê Vamos continuar indo reto, né? Vamos lá Vamos direto pro entreposto Eita Todos os personagens estão fadigados Ah... Vamos começar um descanso Só pra gente usar a barraca Só pra gente ver como é que é Ah... Eu tenho comida Ah... A Amiri caça Ah... Esse cara cuida da camuflagem Probabilidade de ataque é reduzida Ah... Ela cozinha E a... Nossa guerreira fica de guarda Vamos lá Alguma comida seria legal E uma bebida Quando eu chegar numa taverna Eu vou me trancar lá dentro E não vou sair até que todos os barris Estejam vazios Ah lá Comida Hum... Funcionou a camuflagem Hum... Deu tudo certo, mano Deu tudo certo Tem chance da gente ser atacado Olha isso aqui 16 horas bônus de saving trolls A gente não cai no chão Provavelmente não cai no chão Não toma stun Por causa da comida boa Ou legs trading post Vamos entrar Vamos lá Let's go Ah, peraí Hum... Amiri Essa é a espada Que ela usa Mas tem o machado do gigante Ah, o machado do gigante é ruim O meu... O meu paladino Ah... Ele usa great sword, né Ah... Tem uma parada aqui, ó Spellbook Cadê? Não, não é aqui Não é aqui que eu vou... Ah, é aqui Habilidades Hum... Iomedai, né Arma favorita Long sword Ah... Eu não tenho nenhuma long sword Dagger Masterwork Long sword Olha Eu vou continuar usando arma de duas mãos Até eu achar uma long sword decente, galera Eu não acho que o templário não deveria usar uma long sword Mas definitivamente eu vou continuar Ou eu deveria Ele não é templário Ele é paladino, né Vamos botar aqui uma... Masterwork long sword Vamos lá Ué, não dá pra botar aqui não? Aí, foi Vamos colocar um escudinho aqui Dependendo de como eu tiver a batalha Eu vou simplesmente equipar Ah... No meu personagem, né Esses escudinhos aqui Ah... E cai um bracelete aqui, ó De armadura Ah... Um anel de ouro Um anel de prata Isso aqui era da... De lá de dentro da... Da parada Scroll de ressar morto vi... De ressar aliado Poção do bark skin Eu vou colocar na... Amiri Vamos arrumar aqui umas paradas Coloca a poção aqui pra você Ah... Fogo alquímico Vamos colocar na nossa guerreira aqui O que que é isso aqui? Lanterna de cinto Legal Eu sabia que ela tinha isso Vamos colocar a poção nela também Lindsay Lindsay Lohan Ah... Frasco de ácido É muito bom pra ela ter isso aqui Ah... Um arco Ela não usa arco, né Infelizmente ela só usa crossbow Vamos lá Ó... Salvem-se, tolos Como assim, maluco? De que? Salvar de que? Ah... Deixa eu mexer na formação E a formação tá diferente de novo Você vai na frente Eita, caiu um raio aqui Caiu um raio Não, não Ah... Eita, maluco Mais raio O que que tá acontecendo aqui, cara? Ai... Em nome do Stag Lord O... Ah... Autoridade legal das terras roubadas Demandamos a taxa dessa semana E uma cervejinha E aonde está aquela sua belíssima esposa? Hein, o... Hein, oleg? Ela vai nos servir o jantar Quieto Idiota Oleg, estamos aqui apenas pelas taxas Ah... Entregue o dinheiro e vamos embora Ah lá, mano Que bobaquice Ah... Você quer beber um pouco do meu sangue também? Eu tô cansado de você Vocês são como gafanhotos Vocês acham que controlam tudo aqui em volta Porque vocês colocaram Uns umas roupinhas pintadas, né? Você vem aqui Nos espreme inteiro até secar E vem... Ah... Oleg Um homem com um rosto largo E enrugado Para de falar quando ele percebe você Ah, vocês devem ser os convidados de Restove Ah... Olha... Olha... Ah... Vamos atacar os bandidos Lawful Neutral Vamos lá Eu tô lawful... Eu tô good, né? Vamos lá Ataca, maluco Minha tarefa é limpar essa terra de bandidos Vou começar agora Recuar Somos muito poucos por uma luta Vamos pedir ajuda no acampamento De jeito nenhum Isso significa que podemos roubar esses idiotas aqui Ao invés de só um A luta Ah lá, maluco Se prepare para a batalha Ah... Você vai jogar um... Ah, ok O turno acaba automaticamente Ok, tá Ah... Deixa eu ver uma parada Ah... Eu posso botar medo no cara Vamos botar medo nesse cara aqui Desmoralização Pode funcionar Porque eu sou... Eu sou paladino, né? Ah... Será que isso aqui funciona? Smite Evil Ah... Ah, não funciona porque o cara não é muito vivo, né? Ih, ela chega ali Droga Vamos vir aqui pra frente Gastar uma movimentaçãozinha Personagem com armadura pesada anda bem pouquinho, né? Eita, errou, trouxa Vamos lá Se bufa, Amiri Porrada Toma Passa o turno Ei, maluco Esses raios caindo, cara Vai, Oleg Dá um tiro no cara Tem alguém invisível aqui, galera Pelo que eu tô vendo Ah... Linzy Rufa geral E corre um pouquinho pra cá Fica longe da batalha ali Não dá pra atacar mais, não Ah... Vamos lá Esse cara aqui tá morrendo, não tá? Ah, eu errei, droga Bate, Valerie Ah, eu errei de novo Nossa, o cara caiu O que que aconteceu? Por que que esse cara morreu do nada? Sangramento? Tá todo mundo errando o ataque por causa da chuva, não é? Ah, não, tá com chance de errar a range de ataques Opa O cara com a short sword Vamos lá Eu vou dar um piercing screen nesse cara aqui Vamos ver se vai dar dano Caramba Deu um daninho bom, ele quase morreu, galera Vamos lá, mata Ah, mano Só erra o ataque, cara Não erra não, cara Maluco Os bonecos só erram Mata Toma Boa Vamos vir pra cá com a mulher Atira, o lag Ah, errou Beleza, o cara só tá dando miss Mata ele, Lindsey Vai errar também, tá vendo? Por causa do... Vamos ver a chance Os dadinhos aqui tão mostrando A chance de acertar, né? Deixa eu ver aqui Vamos deixar o... Vamos lá Eita, Lindsey Errou feio, mano Ela tá com a penalidade alta de atirar Vamos lá, Melaco Maluco? Como é que pode, velho? Mata ele Ah, morreu 18 de 12, mano Ah, é Upamos de nível Eu não queria matar todos os bandidos Mas Foi necessário Vamos falar com o velho aqui Caramba, tá tudo chovendo, cara Tomem isso, seus canalhas O lag balança o punho Mas agora Ele coça a cabeça e olha pro chão A garota fugiu Que praga ela é Ela certamente vai reclamar com o Stag Lord Eles vieram antes pra coletar as taxas Mas dessa vez eles vão vir pra nos punir Por traição Agora o que a gente faz? Ele respira pesadamente Se eu te... Se eu pudesse mandar esvetilana pra um lugar seguro E mostrar pra esses ratos o que é Maluco Ele percebe uma mulher de cabelo curto chegando Dolph Por que você tá aqui? Eu te disse pra se esconder É a esposa dele, mano Ahn Esvetilana Leviton Acabou Eu vi tudo Eu só precisava ter certeza de que você estava bem A mulher olha para o marido dela Com ternura Mas com um pouquinho de tristeza também O lag murmura alguma coisa E olha longe Olha pra longe com vergonha Meu nome é Esvetilana Me desculpa pela sua chegada ao nosso posto de... De comércio Ser tão... Não bem... É... Não... Não... Como é que se diz? Unwelcoming É... Não ter... Me desculpe por não ter boas-vindas, né Mais ou menos isso Ahn Vamos girar tal ponto? Acho que não Ahn Eu vi alguém correndo Do trading post Você sabe quem foi? Ahn Aquele deve ser o Boken Ele vem de poções Ele vive na floresta como um eremita Mas ele vem aqui todo dia Ahn Ele sabe... Ele conhece cada árvore e arbusto na área E como eles podem te ajudar O Stag... A gang do Stag Lord Que é aquele trabalho pra eles Ahn Ele não tem a coragem pra lutar com os bandidos Mas ele não fica só Mas ele não... Ele não... Ele não vai embora E ele tem um bom coração Ahn Mesmo que ele seja ranzinza de vez em quando Especialmente recentemente, né Ahn... Vamos direto ao ponto? Acho que não Me fale sobre vocês Eu quero saber um pouquinho Ahn... Oleg fica um pouco inconfortável Ahn... Com certeza tem coisas mais importantes pra discutir Nós... Ahn... Tudo bem Nós somos só pessoas honestas que viemos aqui De restove Ahn... Nós consertamos o velho forte Pra casa de viajantes E demos a mercadores um lugar pra trocar com o povo local Nós também... Ahn... Nos... Nos misturamos com os caçadores da área O que faz... Por que esse assunto importa? Quando os bandidos voltarem Eles vão ter matado todo mundo Ahn... Oleg, eu quero ver o que você tem pra vender Ahn... Eu não sei o que... O que eu vou... Vou ter pra você Mas... Dê uma olhada Ok... Oleg, eu só queria te vender coisas Oleg Vende a Daga Vende a Daga Vende a Daga Esse arco aqui eu não vou usar Ahn... Talvez eu use um no Chaco Talvez eu use a Light Mace Esse Fall Charge eu não sei se eu vou usar não Hum... Vende 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 Esse machado talvez eu fique Vende Essa Long Soldier eu vou vender Ahn... Vende 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 Ahn... Vende Vende Maluco, tem muita coisa Ahn... Vende 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 esses anéis aqui caros Caramba, tem muita coisa cara pra vender, doido Ahn... Tesouros, ó Um velho mapa Uma conta Uma urna Ahn... Pele de bicho Ah, eu não vou vender ainda não Eu não sei se é útil Um disco de prata Uma ferradura Ah lá, um craftsman Ou um coletor Tem coisa que eu não vou vender, galera Tem coisa que eu não vou vender Vou vender Essa pedra Caramba, é muita coisa Vende o incenso Vou vender esse livro aqui Pronto Bom Acho que eu Consertei a boa parte do que eu tinha aqui, né Essa Heavy Mace Essa eu não sei se eu vou usar Essa mulher aqui Eu não sei se ela Ela usa uma espada bastarda, né Que é pesada Acho que ela usa uma arma muito pesada Pro espudo dela Mas tudo bem Ahn... Não tem nenhuma arma aqui Que eu queira comprar Talvez um crossbow Se tiver Deixa eu ver Não tem crossbow aqui Tem... Ah, olha só Heavy crossbow não é bom Deixa eu ver Você usa o que, menininha? Um light crossbow Ah, tem um masterwork light crossbow Putz, eu não tenho dinheiro Pra... Pra comprar Ahn... E se eu vendesse... E se eu vendesse mais coisas? Ahn... Nunchaku, por exemplo O Nunchaku eu não vou usar Pronto Vende aqui Caramba Comprei um light crossbow Pra menina Meu irmão O espudo tem... Me custa mil e pouco Cara, eu não tenho grana Vamo lá Personagenzinha Ahn... Isso aqui dá o que a mais? Ahn... Do que o que ela tem Não parece ter diferença Ahn... Que estranho Não parece ter nenhuma diferença O light crossbow Estranho, né? Tá bom Eu comprei à toa Sou burro Ahn... Vamo lá Tem o load Pre-made build Ahn... Acho que não, hein? Deixa eu ver aqui O que seria load Pre-made? Não, 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 não Não quero dar alto Level, não Ahn... Deixa eu ver aqui Eu acho que a gente nem tem Por que se preocupar com o nível Agora, né? Aqui em cima tem o toughness Acho que a gente tá tranquilo, mano Tem umas skills aqui Tipo lay on hands Eu acho que a classe Eu não vou mexer Vou botar mais um ponto Em paladino Tá bom Aí eu vou ganhar Lay on hands Tá bom Tá ótimo Paladino Dois pontos Agora eu tenho Divine grace E eu tenho lay on hands Tá ótimo Ahn... Agora eu vou adicionar Deixa eu ver Mais força Acho que não precisa, né? Arcana Mundo Religião Conhecimento de religião E persuasão É o que eu quero Vou colocar dois pontos Em persuasão, cara Ah, não Não tem como Quanto mais forte O nível de... De parada Que você tem Mais custa, né? Nesse jogo é assim Beleza Agora eu tenho Lay on hands Galera Olha só Ó o Lay on hands Lay on hands Cura os amiguinhos Vamos lá Minha Joana Dark Fighter Pronto Ela agora tem A barreira Ela tem uma barreirinha Pra nos ajudar Ela tem lore De religião Também Vamos pegar pra ela Athletics E Lore do Mundo Parece que é melhor assim Lore do Mundo É bem melhor Mais quatro Ela tem mais quatro aqui Mais sete Vale mais a pena Beleza Ganhamos uma habilidade nova Combat Fit Ah, tem que pegar essa parada aqui Armor Focus Endurance Rapaz Vamos pegar Nossa, tem umas passivas importantes Vamos pegar isso aqui Proficiência com armadura Eu acho que eu vou colocar Heavy Armor nela Heavy Armor na mulher Pra ela ficar pesadona Deixa eu ver aqui As armaduras dela Beleza Ela tem proficiência com Heavy Armor agora Ela tanca Horrores agora Proficiência Vai reduzir o peso dela Vamos lá Lindsay Barda de novo Vamos lá Trickery Trickery faz o que pra ela? Sinceramente Arcana Mundo Ela é um Use Magic Device Ela ativa itens mágicos Pois é Mas eu não quero Conhecimento de Arcana O conhecimento de Bardo Dá conhecimento de tudo Porque ela é Estudiosa Vamos pegar Arcana Vamos pegar Arcana Vamos pegar Arcana Mobilidade Não sei Ela não corre Percepção Vamos pegar Vamos pegar Percepção pra ela Use Magic Device Mas é uma parada útil Pra gente poder usar pro personagem Vamos lá Um talentinho Observação Ganha mais 4 de Percepção Em Percepção Check Eu acho que isso é bom Isso é muito útil Combat Stick Isso aqui não é muito bom não Fast Stealth Skill Focus Vamos pegar Vamos pegar esse daqui Ele ali é melhor Beleza Ah lá Ganhamos um spell novo Qual spell eu pegaria Pra menininha Sleep Coloca todo mundo Pra dormir Seria um feitiço legal Não seria? Summonar monstros Não Pera aí mano Ele sumona um cachorro Extraplanar Não sei se isso é bom Faz os outros rir Não Pera aí mano Tá Isso aqui seria interessante O cara fica um round rindo Causa medo Hum Vamos pegar um Fear Não Necromancia não é legal Não é o que eu quero Tá ligado? Ahn Vamos pegar o de deixar o cara rindo Eu quero ver como é que é Eu quero ver como que é galera Na moral Eu quero realmente ver como é que é esse feitiço Vamos lá Amiri Barbarian Peguei aqui A gente ganhou Uncanny Dodge Ela vai desviar agora das porradas Olha Ela é atlética né Mobilidade Essa aqui é pura Brukutu Né Ignorante Pega Nature Pra ela Percepção Vambora Animal Fury Ela ganha uma habilidade de mordida Quando ela tá em Quando ela tá na forma de De Raging Olha Olha Isso é bom Cara Ela tem uns Vou pegar isso aqui Animal Fury Eu quero ver como é que funciona GG galera Terminamos de buildar Nossos personagenzinhos O que que tem nessa caixa aqui? Nossa Essa chuva tá me incomodando A caixa contém várias ferramentas de caça Usar as armadilhas para pegar os bandidos Legal Pronto Coloquei várias armadilhas no chão ali Vamos falar com o Boken Que é esse maluco aqui Aham Aham Um frágil e velho Fica na Um homem frágil e velho Está com roupas sujas e rasgadas Ele te dá um olhar meio Estranho Eu sou Boken Um herbalista local Aham O que traz você aqui? Aham Poderíamos usar sua ajuda para enfrentar os bandidos? Aham E de onde veio isso? Você quer que um velho como eu lute? Aqui Pega essa poção Considere isso uma ajuda Poção de cura Eu vou tentar ser diplomático Vai Aham Os bandidos aqui Incomodam você assim como incomodam os vetilando Em Oleg Talvez mais Nos ajude a se livrar dele Diplomacia falhou Aham Eu prefiro sentar numa busta e observar você E Oleg Acabar com aqueles tubs Tá bom Me fala sobre você O que tem pra dizer? Eu sou um herbalista Eu faço poções e vendo Coleto ervas Raízes Frutas Eu vivo na floresta Vivo fora da terra Já que saí de Já que saí de restove Por essas Desde que eu saí de restove Pra vir pra cá Ah Eu acabei ficando aqui Como um mercador No posto da 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 esvetilana Do Oleg Eles me deixaram entrar com gentileza Me ajudaram com mais coisas Me trouxeram água Lenha Quando tá frio E Um barril de mel Eles são boas pessoas Carai Gostei É assim Tem que Tem que Tem que Tratar bem Seus amiguinhos Beleza E aí meu amigo Tá na hora da gente lutar Aham Vamos direto ao ponto Você disse que os bandidos Vão atacar de novo Você sabe quando Um Oleg balança a mão Do nada Quem são eles? Eles são a gangue do Staglord É isso que eles são Ah Essa Essa terra Essa terra tá cheia de bandidos Como Como se fossem Insetos É Da Tipo pulgas Parasitas né Na casa de um mendigo E você Atiçou eles Eles tem um acampamento Não muito longe daqui Eu espero que eles retornem Com força total Em menos de um dia Talvez menos O Staglord Não vai levar esse insulto De maneira leve E os capangas dele São como demônios Olha Você não tem nada a temer Eu vou te ajudar Com o ataque Laufu Gutt Ah lá Bom Eu Eu Aprecio suas boas intenções Eu posso não ter Boas maneiras Mas Oleg Leviton É o último nome Que você vai ver Sendo acusado De ser sido ingrato Se conseguirmos Nos defender Neste lugar Eu vou te dar Recompensa Ok Temos que Temos que esconder Os Vetilana Por favor Não argumente Dove Agora também precisamos Decidir um plano Vai em frente E olha em volta Também tem Talvez Tem alguma ferramenta Que possa ser usada Na batalha Tem umas armadilhas Bem sólidas Um piche E uma caixa De fogo alquímico Fogo alquímico? Poderíamos Poderíamos Colocar Nos portões E acender Com flecha De fogo Mas isso Colocaria O posto Em chamas Bom Se cobrirmos As paredes Com alguma coisa Para proteger Tudo bem Eu acho que pode funcionar Eu vou atirar A flecha Eu mesmo Eu costumava ser Muito bom Com crossbow Tem mais algumas coisas? Me fale o quanto Você sabe Sobre os bandidos O que eles querem E o que eles são São sanguessugas Nessa terra Ah blá 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 Ah os bandidos Querem dinheiro Né Ok As vezes em uma gangue Inteira Eles ficam um tempão Ok Pelo Stag Lord E o pessoal dele Eles estavam coletando Taxas Ok Vamos lá Vamos esperar Pelo ataque Galera Não tema Eu ficarei entre você E essa escória Vocês estão Sobre minha proteção Amiri flexiona os ombros Ah finalmente Uma luta Eu tava entediado Com toda a palação Bom Esses não são Os heroísmos Que eu queria escrever No livro Mas eu acho Que até mesmo Os heróis Têm que começar Em algum lugar Eu vejo Que você Não fica facilmente Acovardado Eu imploro Você Tome cuidado E por favor Não deixe o lag Fazer nada arriscado Tá bom Bizetilana Se esconda Vamos nos encontrar Com nossos visitantes Eita maluco Parou de chover Alá Nossa senhora Maluco O cara explodiu Todo mundo Bufalinze Caramba Ele explodiu geral Não o lag Não morre Não morre não Boa Eita Muito bom Cara Deu certinho A estratégia Ahn Bufa Amiri Ahn Fica aqui na frente Peraí Tem uma parada Aqui Não era pra ter Uma skill Acho que É só quando Ela tá Só quando Ela tá Em rage Acho que é Depois No combate Quando começa A porradaria Ela tem chance De morder o cara Nossa Que andou pra caramba Esse bandido Olha isso Tem como Charjar Deixa eu ver Será que eu piso Na trap Não pisei Haha Pensei que eu fosse Pisar na trap Eu fosse me ferrar Não o lag Não morre não Ó o cara Caiu no chão ali Mano Por causa do fogo Ahn Talvez eu tenha que Curar o lag Tá Ahn Lay on hands Em mim mesmo Lay on hands Nos outros Ahn Vamos vir até Aqui Vai gastar Todo o movimento Mas eu preciso ir Nossa Que personagem Pesadão Doido Eu acho que eu tenho Que desativar Essa habilidade De dar mais dano Enquanto eu tiver Andando pros lugares Vamos usar aqui O A risada Que é a habilidade Da personagem Talvez eu deva Vamos ver Se esse bandido Aqui pode Ah droga 13 de 14 Mano Falhou Talvez eu tenha Que ter umas habilidades Que reduzem o troll Né Reduzem O troll não Reduzem a defesa Dos aliados Pra poder Pra poder Fazer essas paradas Aqui Eventualmente Se eu vier aqui Eu vou gastar Muita coisa Vamos ver aqui A Amiri anda Bastante O meu personagem Não anda Toma Boa Amiri Charja Toma Oleg Não morre não Oleg O O Veio atrás Do meu paladino Se fudeu Ai eu errei Maldito Eu diminuo A chance De acertar Quando eu uso Essa habilidade Né Vamos vir aqui Com a Lindsay Vamos ver Se esse cara Aqui fica Fica rindo Ele tem menos Defesa O arqueiro Né Droga Ah funcionou Ah não Ele foi salvo Pela Foi salvo Pela Will Que é outro status Boa Oleg matou o cara Vou ter que curar Oleg Senão a mulher Vai ficar sem marido Nossa Oleg Quase morreu Se a gente Não salvar Oleg Ele já era Se a gente Não curar Oleg Ele morre Que isso Mano Não matou Ninguém Vamos andar Aqui Vamos lá Lay on hands No Oleg Coitado Não funciona não Tá muito longe Tá muito longe Doido Oleg Tomara que tu não morra Oleg Ah sim O que tu tem de chance De morrer Cara Vamos vir aqui Eu posso até Bater nesse cara Mas eu acho Que eu não vou Conseguir matar Isso aqui Faz as ações Do cara Ficarem mais difíceis De ele agir Vamos lá Daisy Pronto Ele vai ter mais Nossa As ações dele Custam mais Agora Deu miss Nossa O cara Deu miss Pensei que ele fosse Matar o Oleg Cara Toma Ahn Mata aqui Nossa A mulher só erra Cara Que tristeza Vamos vir aqui Curar o Oleg Todos eles focaram O Oleg A luta inteira Nojeira Cara Vamos lá Leon Hands Curou pouquinho Mas eu acho Que o Oleg Não vai morrer Tenho quase certeza Vamos lá Toma Nossa Que dano alto Mata ele Oleg Ah Errou Erra Bandido Nossa Errou também Todo mundo Todo mundo é ruim De mira Galera Toma Nojento Protegemos Caramba Ninguém morreu Cara Olha uma capa Caramba Um item Não identificado Olha Eu vou dizer Uma parada Mano Conseguimos Vou dizer Vou dizer um negócio Pra você Cara Por um segundo Eu falei O Oleg Vai morrer Deixa eu ver um negócio Aqui Nessa personagem Aqui Eu ganhei Ou não ganhei A habilidade Dela de morder Animal Fury Enquanto tá com raiva O Bárbara ganha um ataque De mordida É parte de um ataque Beleza É como se fosse um ataque Ok Durante o ataque Ela dá uma mordida Oleg está respirando pesadamente Mas ele balança os punhos De maneira ameaçadora Vocês ratos tiveram o que mereceram Agora eles vão saber O que é melhor Tratar pessoas honestas Que não se trata pessoas honestas Como gado Devemos chamar o Boken Pra fora Antes que ele congele no mato Agora milord Suba para o quarto de hóspedes No segundo andar Você merece um descanso Depois da batalha Eu preciso limpar as coisas aqui E isso pelos seus esforços Me deu 100 de grana Agora não me ofenda Por tentar recusar Só pegue Um lutador honesto Merece uma recompensa honesta Se essa fosse uma prática Mais comum nesse mundo Eu acho que a vida seria melhor Olha Concordo com você Oleg Bom Vambora Caramba que batalha foda Vamos pegar um dinheirinho aqui Por enquanto Tá tudo tranquilo O jogo Ele é punitivo Se você fizer cagada Mas Não é tão difícil assim Não Olha a diferença Como é que o jogo Fica sem chuva Aquela chuva Prejudicou a gente No começo Não tem nada aqui Pra pegar não Tô com medo De passar muito tempo Explorando Nesse jogo Eu sou meio doido Por explorar Tem um poço ali Olha só mano Um buckler Heavy crossbow Depois eu vou vender Tudo isso O que ele falou Quando eu cliquei aqui O velho poço Tem sido renovado E limpo Tem até um novo teto É sinal de que o Oleg Cuida do lugar Né Vamos lá Tem umas coisas Pra pegar aqui Batata Olha a comida E aí Svetlana Tô feliz Que tudo acabou Mesmo que tenha Tido uma luta Vamos conversar amanhã Tá bom Svetlana Hum Aqui tem um baúzinho Tá trancado Beleza Não dá pra abrir Olha Olha um livro Um guia por viajante Pra viajantes Hum Um fogo fato Uma bolinha Brilhante Que parece inofensiva Hum E não Tem nenhuma suspeita Ela finge ser uma luz Que te guia para os pântanos Mas leva os viajantes Para a morte certa Ah legal Vítimas agonizantes Tem medo de monstros Viram Viram Jantar de monstros Ah lá Tem lobisomens Vamos pegar Na verdade Vamos ver aqui Lobisomens preferem Caçar em grupo E atacam os viajantes Solitários Ah legal Primals Criaturas poderosas Que visitam nosso reino De vez em quando É melhor ficar longe Do caminho deles E não lutar com eles Interessante os livros Olha Um personal stash Um cinto Que você adquire Explorando as coisas Do Oleg Olha um bichinho Summona um panda Silver ring Blessed ring Beleza Ok Ele te dá O anel te dá Umas paradas boas Interessante Vamos guardar aqui Não vou guardar nada aqui Depois eu vou vender Tudo para o Oleg Bom Vamos dormir Você acorda de um sonho De um sonho ruim Que te torturou quase a noite toda Nele você viu uma parede De uma névoa não natural Que cercava você Devagar Ela se aproximava E se aproximava Uma rápida olhada pela janela E você descobre que a névoa Não era a sua imaginação Então Que isso? Guardiã A meio transparente Bela Bela ninfa Aparece diante de você Mesmo que seja só uma forma Fantasmagórica Está claro que ela está cansada Os ombros dela Estão mais baixos E os olhos azuis dela Brilham Em um rosto pálido Me ouça Por favor Me ouça Pode me ouvir Por favor A voz dela está Está muito fraca Não é mais do que um sussurro E ela se aproxima Enquanto ela se aproxima Perto de você Parece que só você Vê a ninfa Quem é você? Quem eu sou? Só uma lágrima Descobrida pela terra A natureza Um beijo Eu sou uma ninfa O guardião De esta área O guardião O guardião Me chamou O guardião Quem eu sou? Só uma lágrima Caída É Derrubada Chorada pela terra Quer dizer Chorada pela terra Um Um pequeno sinal Da natureza Um sinal Doentio da natureza Venenoso Doente Envenenado Eu sou uma ninfa A guardião desta área Uma guardião derrotada Me chamo de guardião Do amanhecer Não Do florescer No caso Do desabrochar Guardião do desabrochar Se você desejar Eu estou feliz Eu estou feliz Que minhas aventuras Começaram com uma bela visão Não, não vou falar disso não O que você quer de mim? Aid Salvation E minhas flores Que ataca sem pena Com ventos e trovões O Stag Lord Espalha a destruição Com as espadas Dos servos deles E não apenas O mundo das pessoas A terra também Sofre da maldade Que ele traz Minha floresta E minhas flores Sufocam nesta névoa Logo Eu vou Desvanecer Como ao último Raio de luz Na escuridão O Stag Lord É responsável Pela névoa Sim Ele escuta Sua fortuna E as suas Dades Mas enquanto Responsável Ele não criou Essa aflicção É o trabalho De um poderoso Druid Que se derrotou Mesmo ele Eu não sei Por que os poderes Não deixaram Essa renegade Mas mesmo Eu não consegui Defeatá-lo Sim A névoa Esconde a fortaleza Dele Assim como Os seus atos Sombrios Mas Enquanto ele É responsável Ele mesmo Responsável Não foi o criador Desta Doença Desta Aflição É o trabalho De um druida Poderoso Que traiu A si mesmo Eu não sei Por que Os poderes Não saíram Deste renegado Mas mesmo Como eu fui Incapaz De derrotá-lo Caramba Como posso Ajudar você Esse fog Enfim 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 E você E ecoa Com os restos De um estranho Poder O Staglord E o druida Dele Estão lá A névoa Esconde Este lugar De mim Mas eu posso Apontar a você O acampamento Dos bandidos Perto do Forge Torne Torne Forge No caso Faça com que Eles te digam Aonde Este lugar Está Vá lá E escute O eco Capture O sussurro Busque Por qualquer Coisa Que possa Te dizer Como a névoa Foi criada Assim que a névoa Cessar A natureza Vai respirar De novo E você Vai ser capaz De encontrar Seu caminho Para a fortaleza Do nosso inimigo Mútuo Ok Eu entendo Até mais Eu não acredito Em destino Estranho Mas o nosso Encontro Parece mais Do que uma Coincidência A ninfa Sussurra E desaparece Caramba Ok Safe locations Aqui tem tipo Um quartel general Para a gente Se preparar Vamos dar uma olhada Aqui Trancado Olha a Lindsay Uma garota Pequenininha Com cabelinho Ela fica Mordendo a ponta Da caneta Dela Só um momento Como eu posso dizer Ela escreve Alguma coisa Rápido No livro De notas E termina E termina Tome 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 tempo Vamos lá Me fale Variedade De Shelly Ouvir Ouvir Nossa, ela fala muita coisa, mas vamos lá Quando eu percebi que não tinha nada pra mim em casa Além de... Nabos Além de, sei lá Besteiras e... Além de ficar fazendo besteira Fazendo nada, né Eu decidi correr Uma viajante Tesse a pena Ela... Uma viajante Vendedora de livros Tesse a pena Seria o nome da viajante Ela cruzou No meu vilarejo, bom, eu fiquei com ela E não saí de perto dela até ela concordar Que ela ia me pegar como aprendiz Juntas viajamos pra tudo quanto é lugar Pra Brevoi, Taldor E até os Lava Os Tava, os Talav Então eu me encontrei na Academia De as Grandes Artes de Pitax E eu pensei Bem, eu amo ler histórias Então eu posso com certeza aprender a escrevê-las também Eu enrolei na minha primeira tentativa Me enrolei inteira E eles me deram um... Uma... Bolsa de estudos Então eles me expulsaram Caramba, elas deles deram uma coisa pra ela e depois expulsaram Mas tá tudo bem Eles já tinham me ensinado todas as coisas importantes E agora com a ajuda de Shelly eu posso conseguir sozinha Você adora Shelly? Sim... Não ofendo os outros deuses Mas ela é a mais importante de todos Todos os outros deuses protegem o mundo como ele é Mas só a Rosa Eterna, a deusa da beleza Nos chama Nos chama para o mundo Que deveria... Como deveria ser Ok Por que suas roupas são uma bagunça? Lindsay balança as mãos Ah, esquece Não dá pra... Não dá pra gastar dinheiro com um visual Eu prefiro comprar livro Em 100 anos Quando as pessoas começarem a ler meu trabalho Eles não vão perguntar sobre as roupas do autor Ok Caramba, mano Olha, eu posso perguntar sobre Pitax, né? Eu vou ler só o contexto do que foi importante Você veio de Pitax Me fale sobre como é Pitax Pitax sempre foi um lugar cheio de bandido, pirata, não sei o que Mas foi antes de Irovete virar rei Uhum Irovete queria fazer história Mas não como outro bandido É, basicamente Pitax é uma cidade que um... Então ele construiu a Academia das Grandes Artes Ah, então foi um bandido que construiu a Academia Legal O que sabe sobre o rei Irovete? Ele ganhou a coroa dele no jogo de cartas O que diz muito sobre Pitax Assim como sobre ele Legal Ele é esperto pra caramba Trapasseia um pouquinho... Alguns trapasseiam um pouquinho... Ah... Ele trapasseia um pouquinho, mas é um cara bom Ok Ficar bêbado com prostitutas no pub Não é o estilo do Lord Irovete Ah não Ele mira mais alto Se veste como uma calistria O que seria? Ah, uma deusa? Caramba, ele se veste... Ele é um travesti Ele se veste de deusa calistria Com... Um pedaço de ouro Segurando... Nossa E fica no... Meu Deus do céu Eu não vou ler isso aqui não Ele... Eu não vou ler isso aqui não Ah... Uma dança no telhado Beleza, ele... Ele é um cara loucão que bebe E fica fazendo... Brincadeiras sexuais por muito tempo Ok Me fale sobre academia Blá 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 É, não tem muita coisa não Quer dizer, tem muita coisa, mas não necessariamente Você vai voltar pra academia Eu gostaria de retornar, mas com uma condição Se eles mandarem metade dos professores que me mandaram pra fora Fora também E retornar aqueles que... Todos aqueles que eles baniram Se me pergunta... Eu tenho orgulho de ter sido banida Ô louco Ok Se minha arte fosse do gosto do rei Irovete Então eu me sentiria envergonhada Ela tem... Ela tem... Culhões, né? Ah... Eu não quero saber da amizade dela com aquela Tess de Quill Depois eu vejo isso Depois a gente fala mais com ela Quem é você? Hum... Um elfo olha direto... Uma elfa olha direto pra você Através do cabelo Por entre o rosto dela Ei, você é um aventureiro, não é? Buscando sua fortuna nas terras roubadas Você não é o único Que... Do seu tipo por aqui Pegue meu conselho Mantenha os olhos abertos e Vigie suas costas Hum... De vez em quando Aqueles que você chama de amigos São os mais perigosos A julgar pela voz da elfa É... Ela começou o dia com vinho Ela tava bêbada Que é você? A elfa resmunga A Noriel Oito olhos Como assim? Há muito tempo atrás eu era famosa É... Era famoso? É uma mulher ou o cara? Acho que é uma mulher Há muito tempo atrás eu era famosa em Absalom A Noriel Oito olhos Dos... Dos seis indomáveis Ô louco Bom, a glória passa rápido Um... Umas... Pequenas décadas depois Ninguém reconhece você na rua Que vergonha Ahn... Por que você é chamada de oito olhos? Há muito tempo atrás eu podia ver um inimigo E piná-lo na parede antes dele sequer conseguir atacar Alguns diziam que eu tinha oito olhos E olhava pra todos os lados A Noriel estica os braços pra frente E a palma dela treme Eu tive bebido... Eu... Tive bebendo muito ultimamente É... É melhor não testar minhas habilidades Ok Ahn... Aonde você tava quando a gente foi atacado, Noriel? Eu tava caçando Fiquei perdida na névoa O que é a primeira vez que acontece comigo? Acho que eu deveria maneirar na bebida Caramba, mano Bebida é um problema pra ela, né? Ahn... Mas você não imagina... Mas você não... Você não acha que eu ficaria... Assustada de uma boa luta, né? Se eu soubesse que eu tava perdendo toda a ação Mas você tinha tudo sob controle Ok Hum... O que seria Pathfinder Society? Hum... O que você tá fazendo aqui? Eu fico aqui esperando por um aventureiro que precisa de ajuda Ahn... Podemos sentar na taverna, mas... Em Absalom eu tinha muitos amigos Que eram ansiosos para fazer uma moedinha Eles tinham um coração bravo Mas... Pouquinho de... Pouquíssimo dinheiro no bolso Um pouco de dinheiro seria... Bom pra variar Hum... Eu posso mandar pra eles uma mensagem E eles vêm de Absalom através do portal Se tiver interessado Só me dê um sinal e vamos arranjar tudo Ah, eu posso recrutar pessoas com ela? Ahn... Ahn... Eu gostaria de usar o serviço de tutor Não... Acho que eu não quero... Uma Pathfinder famosa no meio do nada? Por quê? Hum... Quer saber como eu troquei a vida de Pathfinder Pela vida de uma bêbada? Ahn... A luz dos olhos dela vai embora Como se alguém tivesse assoprado uma vela Você perde todos os seus amigos porque é um babaca Por causa de um babaca Então você entende que eu fui o único que retornou da campanha final Dos seis que éramos nós E... O que seja lá o que sobrou em mim Não pode ser chamado de... Seeker É... Ela virou tipo um soldado veterano bêbado, né? A Norel permanece em silêncio por um longo tempo Como se estivesse pensando Ela deseja... Como se estivesse pensando Se ela deseja cutucar uma velha ferida Essa é a história Nosso líder Vermelt É... Era o melhor de nós Sábio Bravo Amigo de todo mundo Um daqueles amigos Hum... Um dos amigos dele Adivision Adressant Mandou ele Uma carta perturbadora Hum... Ele Topou com uma menção sobre um livro antigo Das artes de necromancia Hum... Segredos daqueles que é melhor deixar escondido pra sempre Confia em mim Eu vi que... Eu vi o que esse tipo de magia pode fazer A Elfa Morde e os Labos Os Labios Os Labos foi ótimo, né? Para fazer a história ficar mais curta Esses volumes Hum... Estavam supostamente escondidos nas catacumbas de Gallowspire Nós decidimos que aquele livro deveria ser recuperado E mantido seguro pela sociedade Nós Nos reunimos em uma taverna Discutimos a expedição E procedemos até Ustalav Era uma missão normal Uma rápida e quieta recuperação Hum... A Noriel Dá um pequeno sorriso Um sorrisinho estranho Mas tudo mudou Para o mais complicado A gente mal saiu do portão da bruxa Da flor... Da floresta do portão da bruxa Todas aquelas árvores terríveis, vivas Druídas, mortos, vivos E aquelas... Aqueles arcos de ossos Foi um milagre Que conseguimos sair de lá com vida Nós escolhemos... A parar... Nós escolhemos Rain Church para parar Estava marcada no mapa do Vermelt Como um lugar seguro Um santuário para ficar lá e lamber as feridas Como eu desejaria que isso fosse verdade Vermelt foi o primeiro a morrer Ele foi atacado por um dos monstros Se escondendo no estábulo O monstro jogou ele por ali De um lado para o outro Como uma pena E jogou ele no poço O barulho dele... Ele gritou Por muito tempo Mas eu não ouvi o barulho dele Caindo lá no fundo Então... A Noriel pausa por alguns turnos E... Esconde o olhar dela Chega Eu não sei como é que a gente entrou nisso Quem sou eu para... Ficar falando sobre o... Ficar falando... Sobre os meus sentimentos É melhor a gente esquecer sobre isso Caramba Olha Sobre a história Vamos sair Não vou mais falar Deixa eu ver sobre a Pathfinder Society Qual o propósito? É uma escola de aventureiros Que tipo de membros? Todo tipo de membros O que é que eles ajudam? O que é que eles servem? Ninguém em particular Ok É só um personagem para recrutar Personagem, né? Não, ela não se junta a mim Tá bom Tá bom Não tem mais nada para a gente ver aqui Bom dia Espero que você esteja bem Depois da batalha Não consigo te agradecer o suficiente Pelo que você fez Eu não quero desperdiçar o seu tempo Mas se tiver no momento Vai lá Me pergunta aí Zetilana baixa a cabeça Isso é um pedido muito especial E talvez não importante o suficiente Para o seu tempo Eu entenderia completamente Se você dissesse não Mas a primeira vez que o Stag Lord Veio aqui ele pediu dinheiro Eles também levaram meu anel de noivado Ah Tiraram da minha mão É só um amuleto Sério Mas significa tanto para mim Eu me lembro de cada momento que o Oleg Do momento que o O... Cada momento do dia que o Oleg veio para mim Aquele anel na mão Veio com o anel na mão pedindo para que eu casasse com ele Eu estava no vestido bonito Nas escadas da casa do meu pai Temendo que eu Pudesse fazer algo De errado Ou alguma coisa estúpida E todo mundo riria de mim Ok Zetilana interrompe Se interrompe Balançando a cabeça gentilmente Se você encontrar o anel Pelas posses dos bandidos Por favor traga de volta para mim É fácil reconhecer Meu nome está no anel Zetilana Tira o contato Olho a olho E abaixa a voz Tem uma coisa a mais No meio dos bandidos Tem uma mulher de cabelos pretos Que usa dois machados Ela não luta mal Na verdade ela pode ser muito perigosa e cruel Mas por favor eu te imploro Mostre misericórdia para ela Se tiver uma chance Olha Fico feliz em ajudar Zetilana Tá bom Ok O que ela pode falar Sobre o Stag Lord Eu farei Eu Olha Ele não é só Algum bandido comum Se ninguém pará-lo Ele vai fazer com que A Stolen Lands As terras roubadas Seja um reino pessoal dele Um reino de medo e opressão Será um reino sem lei Assim que eu acabar com ele Sua vida vai melhorar Ok Lawful Good é bom Não tem mais nada para falar com eles aqui Eu tenho que ir I have to go Recupere o anel de noivado Desvetilana Caramba Bastante coisa aqui nesse comecinho Olha lá o bichinho Esse bichinho a gente pegou ali na No baú né Ó A Miri treinando Tem um cachorro aqui mano Não sabia que tinha um cachorrinho aqui não Deixa eu falar com o Oleg rapidão aqui Saudações Oleg parece estar de bom humor E te saúda Gentilmente Você certamente Deixou ele mais feliz né Bom De qualquer maneira Um novo dia Novos problemas Você viu a névoa Nunca vi nada Como aquilo antes A estrada para a Restove Parece Cheia de leite No chão Ah tá Meio Tá toda branca né Eu não pude ver nada Por aquela Por aquela névoa Nem com uma tocha Parece bruxaria Eu acho que o Stag Lord Tá envolvido de alguma maneira Rumores dizem que ele lida Com esse tipo de magia ruim Me mostra as paradas aí Pra eu vender Minhas paradas pra tu Deixa eu ver aqui Nossa é muita armadura Vende Vende Vou vender tudo pra ele Tower Shield Vende Vende Não peraí O Scale Mail Deixa né Vende Nossa é muita coisa Vende 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 Maluco Vende 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 Carai Vou vender Tudo esse machado aqui É machado de gigante Isso aqui Não é O que o jogo Entende como pesado Tem muita coisa aqui Que Uns tesouros Que eu vou vender também Vamos lá Vamos ver aqui Silver disc Pérola Incenso O livro dos bichos Livro de cozinha Culinária Caramba Não tem mais nada pra vender Ah tem umas paradas aqui Como é que eu faço Pra identificar isso aqui Mais um de todas as resistências Acho que não tem Silver Ring Ok Vende aqui Não vou comprar nada não Pera O que que é isso aqui Isso aqui é o que Ah uma receita de comida Vou comprar Vou comprar Vou comprar Parece uma receita de comida né Parece uma receita Pra gente poder Cozinhar Na fogueira Eu tô com 700 de dinheiro Não tem nada pra comprar aqui não Vamos vir aqui Eu ganhei um anel de clérigo Talvez esse anel seja bom pra mim né Deixa eu ver aqui Cinto pra mim E uma capa Ok Essa capa me dá constituição Isso é ótimo Constituição é um status muito bom pra mim Vamos sortear aqui Pronto aí Agora sim Olha Vamos falar só o básico com os personagens Ah galera Uma coisa Eu falo com os personagens Porque é importante né Pra história né Nós vamos conversar A Miri fica com Ela fica puta quando conversa né Muito bem Fala logo Eu tô ouvindo Você não gosta de conversar? A Miri Tá de ombro várias vezes Talvez E flexiona seus músculos Ou talvez esteja só Em silêncio Não sei Ela admitiu Depende do que vamos conversar É sobre monstros Espadas ou cicatrizes Se for isso é bom Ahn Olha Vou perguntar sobre a espada dela É uma espada formidável Eu acho que não é simples De ver como ela De ver como ela é Não é simples Olha como ela é grande Não é uma arma Não é uma arma simples né Ela orgulhosamente levanta a lâmina E percebe que você Mesmo que ela E mesmo que ela seja muito forte Ela ainda tem dificuldade A espada pertenceu a um gigante de gelo de verdade Eu matei a fera E peguei a espada pra mim Ela combina perfeitamente comigo Meu troféu Os olhos dela brilham de maneira ameaçadora Como se ela estivesse desafiando um inimigo invisível Que tá tentando tirar o troféu dela Caramba Muito foda Me fale sobre você Amiri Hum Ela não gosta de falar Primeiro eu sou uma bárbara Um bárbaro Eu sou forte E eu cresci No reino dos lordes mamutes Eu deixei minha tribo Os seis ursos Ahn E eu gosto de luta Ok Caramba É muita coisa galera Ahn É muita coisa Ahn Ahn Ela teve muito treinamento Acho que você teve muito treinamento Haha Treino Ninguém me treinou Os garotos dos seis ursos Eles treinam Tudo que eu pude fazer Era observar Caramba Ela fica com raiva E você sabe mais o que? Eles ainda eram Piores do que eu Mesmo treinando Eu chutei a bunda deles Com muita força Animais Bandidos Monstros Eu pensei que eles fossem Mais fortes do que eu Idiotas Talvez porque Talvez se você Começa a lutar Você começa a vencer E você Começa a pensar Que é mais forte Que seu inimigo Amiri Levanta o queixo Com orgulho Eu derrotei Todos eles Vê as cicatrizes Do meu rosto Caramba Mano Por que você Saiu da sua tribo? Porque eles eram Babacas Cusões Todos eles Homens eram Covardes E canalhas E mulheres eram Assustadas como ovelhas Amiri Fica com olhos Olhos furiosos Os homens lá Pensavam que garotas Não podiam lutar Porque elas eram Fracas Elas eram Mulheres assustadas Eles tem medo Que mulheres Possam vencê-los E as mulheres Concordavam Elas iam vender Couro Cozinhar Comida Elas iam Fabricar Couro Cozinhar Comida Observar As crianças Era o que elas Sempre diziam Mas eu sou uma Guerreira Droga Eu não vou ficar Cozinhando couro E observar a carne Amiri grita Ah eu disse Pra eles Eu fui caçar Eu fui caçar Com os homens E o que eu consegui A mesma coisa Você é uma mulher Você fica em casa Ainda me deram Um apelido A chefe A chefe molenga Como uma Guerreira mulher Era uma piada Engraçada Droga É ser uma Guerreira mulher Pra ela Era importante Pra eles Era uma piada Eu até mesmo Cassei com aqueles Caras de bocô Então Amiri para E começa a respirar Pesado Suor cai Da testa dela Depois de um momento Amiri balança A mão Estranho E se força A sorrir Então eu saí Covardes Canalhas E é isso Ela não explica mais Você é muito boa Guerreira Pronto Amiri dá uma risada Boa é? Comparada com quem? Se for um Homem fraco Eu sou uma Guerreira melhor É isso que você Quer dizer? Nossa Ela é bem Defensiva Ela né Ou pode dizer Que eu sou melhor Como Ah Vá treinar Amiri Ok Caramba Ela não aceita Eu quis dizer Exatamente o que eu disse Você é muito boa Não levante sua voz De novo pra mim Olha Olha Você performou Você performou Um lawful good Amiri continua Respirar pesada Por alguns segundos Olhando pra você Mas finalmente Ela se acalma Eu não vou Esqueça Caramba mano Botamos moral Na Amiri Tá Obrigado por falar Sobre tua história Amiri Porque Depois eu falo Com você Sobre outra coisa Ela não quer falar Amiri Não quer falar Cadê as outras personagens Cadê a Cadê a A nossa Escudeira Pra onde é que ela foi Ué Cadê a escudeira Cadê a mulher Ela não tá aqui Eu Amiri Linzy Falta a mulher Não falta Estranho Não é Ok Vamos lá Booken Aham Aham Posso te ajudar Ah lá Uma caverna foi revelada Aham Bom Já que você perguntou Tem uma caverna próxima Eu costumava pegar frutinhas lá Aham Mas o lugar foi cercado por aranhas As frutas são vermelhas Aham Parecem muito com raspberries Fangberries Eu chamo elas assim Aham Seria muito bom se você coletasse uma cesta E trouxesse pra cá Aham Só seja rápido Se for Elas se não for Elas vão estragar Aquelas aranhas da caverna São perigosas Aqui Deixe-me te dar um frasco de fogo alquímico Craftado por eu mesmo Queime as aranhas Isso vai ensinar a elas A não mexer com as minhas frutinhas Aham Eu também preciso de um balde de radishes Que seriam radishes? Aham Eles são raros E uma planta misteriosa Eu não sei aonde encontrar Mas eu sei que cobolts coletam eles Ok 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 Vou tentar ajudar Aham O que você tem aí? Aham Ele vende uns scrolls Ele vende coisas de transmutação Aham Ele vende umas paradas não muito Não muito boas Não quero Eu já tenho poção Não preciso comprar o que ele tem Ah lá Ganhamos Ganhamos missão Sobre as suas tarefas Aham Não Não vou perguntar nada não Eu já posso vazar daqui Mas cadê minha parceira? A paladina Será que ela tá lá em cima? Ela sumiu Ok A mulher sumiu Será que ela tá aqui? Ah Ela tá aqui Olha só Vamos falar um pouco Com a Valerie Né? Saudações Tudo está bem Eu espero Tô pronta pra novas ordens Ô louco Hum Hum Então ela é a Theia? Não sabia Você tá tão ansiosa Pra seguir ordens Por quê? Como assim por quê? Eu sigo as suas ordens Eu me juntei a sua campanha Porque eu tenho fé em você Eu acredito nas suas intenções De ser nobre Embora as coisas nem sempre saiam Como você planeja Você é meu comandante Suas ordens são a lei É o meu dever segui-las Hum Valer hesita por um momento Bom Enquanto você não me ordenar A fazer nada Desonrado Hum Mas isso nunca aconteceria Eu espero Olha Hum Você não precisa manter Sua etiqueta Se não precisar Se não quiser Eu tô ciente disso Mas eu tenho certeza Que você entende Que eu sou o que eu sou É assim que eu fui Criada Primeiro pelos meus pais E depois pelo meu mentor Da ordem Além do mais Eu nasci numa família nobre Ela levanta o queixo Orgulhosamente Então eu prefiro Aproveitar a ideia De que A maneira como eu falo É diferente da do povo comum Da linguagem do campesinato Hum Você não consegue imaginar Quantos Alpinistas sociais Aproveitaram o momento Quando eu abri a boca Ô louco É Se curvaram É Educadamente No momento em que eu abri a boca Caramba Hum Ela é ateia? Então você não adora nenhum deus? Sim Eu não tenho Nenhum guia Celeste Hum Eu faço minhas próprias decisões Com a minha consciência Legal Ok Ok Eu vou passar rápido A conversa com ela Tá? E fale sobre você Hum De onde você é? Como foi sua infância? Ela nasceu em breval? Acho que ela não tem muita Ela não tem uma história Tão interessante Hum Porque você foi mandada Pra Ordem dos Paladinos Hum Ah Tecnicamente os pais dela Largaram ela lá Por um tempo E ficavam voltando Pra visitar ela, né? E ensinaram várias coisas Pra mim É, meu personagem é um paladino também Mas ele é de outra ordem, né? Por que você saiu? Por causa da minha beleza De acordo com as leis de Shelly Toda arte é sagrada Se... Caramba Por causa da beleza? Não entendi Seja ela Seja ela de qual forma Punição severa Espera aqueles que Danificam pinturas Esculturas ou poemas Não importa o quão Sem valor Ela possa ser Minha aparência Sempre atraiu A atenção Não desejada De peregrinos E acólitos Ao templo Eu recebi Meu primeiro poema Dedicado a mim Quando eu tinha nove anos O autor era um velho Nos lábios da Da Valerie Se fecham Isso é só o começo Esculturas, pinturas e poemas Eu estava rodeada delas Meus admiradores Me cercavam E eu tinha que respeitosamente Aceitar as besteiras deles Os clérigos do templo Eram magnânimos Os meus admiradores Faziam oferendas Gigantescas à igreja Mas Houve um momento Em que eu só despertei Algum ricaço idiota Dedicou Um poema Não muito talentoso Para mim E ele teve o nervo De lê-lo Na minha frente Segurando Meu braço Era tarde da noite E eu estava indo Descansar Depois de uma lição Muito chata De rimas Eu perdi o controle E rasguei o poema Na frente dele Os paladinos Caramba Ela destruiu uma obra de arte Que era o poema Ah, e os paladinos Queriam me punir Na hora Eu não me lembro De qual punição era Eles me queriam Queriam que eu me arrependesse Ao invés disso Eu só peguei minhas coisas E vazei Ok O que você fez Depois que saiu Hum Eu fui pra Restove Eu queria ficar O mais longe possível Eventualmente Ficou claro Que minha técnica Que a técnica deles Não era tão boa Pra mim Dos Aldori Ah, ela tentou ser Uma Aldori, né Uma espada Ok Acho que sua beleza Inspirou muita gente Da Ordem E eu querendo Evitar perguntas Sobre isso Ela não gosta, né Ok Tá além do meu poder Mudar isso Mas eu nunca dei Potencial pra nenhum Admirador Conversar comigo Não que isso Parasse eles Ok Eu queria que as pessoas Parassem de me tratar Como um pedaço de arte Queria que elas percebessem Que eu sou uma pessoa Capaz de coisas Muito mais do que Sorrir e de pinturas Olha Obrigado pela honestidade Eu te entendo Você é uma verdadeira amiga Que eu confio com a minha vida Ok Vamos mudar de assunto Deixa eu pegar os diálogos Sobre os paladinos Blá, blá, blá Ela fala da Shelly Com felicidade O que os paladinos De Shelly fazem Aham Ah lá Os paladinos De Shelly Não podem matar inimigos Se eles implorarem Por piedade Que loucura Aham Ok Ok Os paladinos Praticam arte Aham Beleza Beleza Pegamos tudo Pegamos tudo Que tinha pra falar Com ela aqui Depois a gente fala Com ela Ok Não tem mais nada Pra fazer aqui Falamos com todo mundo Se vocês não curtem Todos os diálogos E tudo mano Comenta aí Que eu pulo Tá Diálogos desnecessários Eu sei que ninguém Vai comentar Porra nenhuma Vocês não comentam nada Vocês são muito safados Ninguém comenta nada Deixa eu ver aqui Acho que eu já posso vazar Já posso sair daqui Já Vamos lá É por aqui que sai Né jogo É Mapa do mundo Vamos lá Deixa eu olhar as quests Aham O journal Aham Stolen land Blá 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 Errantes Tá Aham O anel de Svetilana Que tá com os bandidos Fangberries Que é o de pegar as paradas Aham Tem umas paradas aqui Que são interessantes Deixa eu ver aqui Os frascos de fogo Aqui Poção de ficar grandão Vamos botar Três frascos de fogo Aqui no personagem Vamos colocar Na nossa Barbarian também Vamos lá Beleza Esse frasco A gente vai usar Nos supostos Bichos Que vão aparecer Pra gente lutar Aranha Essa é a party Não tem o que mudar aqui Eu poderia colocar Mais gente na party Mas acho que não né Olha só Fangberry Cave É aqui que tem As aranhas Não é Ali é o Thorn Forge Onde fica os bandidos Rapaz Onde é que fica Cada coisa Isso aqui no meio Parece a névoa Ao que tudo indica Será que eu consigo Vim pra cá O caminho pra cá É desconhecido Vamos descer Random Encounter Eu acho que é pra baixo Ó Um velho aparece Na sua frente O cabelo cinza dele É mal cuidado E Ele tem mãos Meio tortas Quando ele para E olha pra você Nos olhos Nossa Tá difícil de ler Beleza Clima estranho Névoa invisível Coisas na floresta Voam pra além do céu Isso Isso Está tapando o sol E a lua Estranho Um velho Balança a cabeça Os olhos dele Dançam pra Olham pra lugares Aleatórios Ô louco Um velho maluco Eu não gosto desse velho Parece o tipo de Gente que coloca Mal olhado na gente Névoa invisível Como assim velho Quem é você velho Ele não fala nada Eu sou o Remus Mas isso não ajuda Com a névoa A névoa parece Visível pra mim Eu vejo muito mais Ela Eu nunca vi Tanto dela antes Mas alguém Precisa procurar E ninguém pode Como assim O que você está Fazendo aqui Eu nada Respirando Andando Observando Névoa invisível Significa que você pode Achar o caminho Pra fora A névoa é Errada Ela Afeta suas pernas Não sua visão Eu não gostaria De tentar Ok Hum Eu não tenho tempo Pra ficar ouvindo Essas besteiras Eu não vou mandar ele embora Eu deveria ir Você Não foi Você deveria O seu rival Não perde tempo Ele não Ele está em outra direção Mas ele busca Por poder Ele vai encontrar Hum Meu rival Eu vou fazer o que eu precisar Não me importo com rivais Oh loco Cão que muito ladra Nunca morde Oh loco Enquanto o astuto Está pronto pra morder O teimoso Ele agora está numa tumba Que fica No sul do trading post Buscando por um grande poder Que já deu alegria E agora traz só morte Você não quer Minhas besteiras Então Você vai ficar com os gritos Assim que for Assim que roubado A terra Deverá ser reclamada Assim que reclamada Vinculada Ao reclamador Ela deverá ser Reclamada Mergida E se juntada Com Laços inquebráveis Clamando a terra Clama-se a dor E clama-se a morte Caramba Tchau velho Examine the ancient tomb Caramba Que que é isso Do nada Um velho Louco Esquizofrênico Do nada Um velho Doidão Falando besteira Aí Vamos lá Vamos embora daqui Hum Eu quero chegar aqui Ah Tem o Tem o Endless Plains Que é esse lugar aqui E tem a caverna Vamos dar um save Save maroto Pronto Salva por cima Aqui E vamos vir aqui Vamos lá Será que eu vou conseguir Derrotar as aranhas? Usando os frascos Que o cara me deu Parece ser aqui Não é? Nossa Por que que tá chovendo Cara? Ah Um jovem servo Ô louco Tem um corpo De um Bichinho aqui Eita Caí Que que aquilo ali Tem um lagarto ali Cara Será que eu deveria Lutar com ele? Prepara isso Pra batalha Tô preparado Mas Beleza Tem um lagarto Vindo na minha direção Hum Vamos lá Amiri Pra cá Mulher Droga Errei Tiro Errei também O bicho tá em concealment Ele tá invisível Eu não entendi Ah não Ela tá Tá acontecendo aquela parada Da chuva Né Droga Toda hora eu erro Os dadinhos Vem pra cá Meu paladinozão Porradão Toma Boa Ih o lagarto é fraco Duas porradas Ele morre Morre Maluco Que que Ah Amiri Deu duas porradas Quase matou Que isso Não matou Não Tá caindo um raio Ah Não morreu Não Mata eles Boa Morreu Perfeito Eu acho que a passiva Do personagem Desligou Tem que ligar De novo Vamos lá Amiri Full ataque Ela ganha dois ataques Por causa disso Flechadita Meu amigo Eu vou só errar os ataques Aqui Meu irmão Essa mulher não acerta É cega Essa menina Eu não tô Buffado Por que que eu tô com acrobatic Mobility Agora eu vou dar dano Nossa Quase acertei Isso aqui dá bastante dano Isso aqui eu vou guardar Pra morto vivo Errou trouxa O mais legal É que o bicho Erra tudo também Toma Deu bastante dano Flechadita Nossa senhora Eu só erro Acerta Maluca Eu só erro Também Vamos vir aqui Pra trás Pra exposta Do bicho Toma Ah Morreu Lagartão Olha aí Essa carne Desfolei O lagarto Peguei O bife O que que é isso aqui Cara Eu tô pesado É a impressão minha Olha isso Cara Tem uns itens aqui Caros Eu não sei se eu tô Não é que eu tô Pesado A tempestade Deixa a gente Com slow Prejudica Todos os ataques Da Linz Essa merda De tempestade Ih É aqui Que é a caverna É aqui Que é a caverna Que eu tinha que explorar Ai 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 Vamos dar aquele save Vamos dar aquele save Por cima da caverna Vamos lá Let's go Aqui não tem Ih aranha Ferrou maluco Se vier muita aranha Eu vou só tacar o frasco De fogo nela Se tiver uma aranha Aranha só Eita Tá cheio de aranha Aqui Cara Elas tem Nossa Elas são caveiras Eu não sei se o nível Dela é caveira Ou se ela só é Forte Ah É fraca Uma porrada só É fraca Doido Vamos lá Aranhas Vou jogar fogo Nelas Cadê os itens Cadê os itenzinhos Vou jogar na outra lá Toma Haha Trouxa Não posso bater Porque eu tô longe Não Giant spider Não tem chefão São só todas iguais Elas Ok Bate aqui Toma Aranha Ela não tem chance A chance de acertar É a mesma Vamos lá Lindsay Eu acho que eu vou Bufar Bufar todo mundo É melhor Vamos vir pra cá Esconde aqui Pronto Nesse canto aqui Não dá pra tacar Frasco ainda Porque eu não equipei Na Lindsay Por que eu não consigo Me bufar Com a Amiri Estranho Strange Não dá pra tacar Frasco Porque eu já gastei Poção de bark skin Vamos usar Pronto Eu vou apanhar Menos agora Miss Opa Deu miss Tô adorando Blast funciona Em todo mundo Vamos usar o Blast Esse Blast É causado Pelo anel Que a gente ganhou Deixa eu ver aqui É Se esse inimigo É evil No caso ele é Será que funciona Na aranha Isso aqui A aranha Parece ser do mal Acho que evil Funciona na aranha Só não vou tacar fogo Aqui Porque é perda de tempo Toma Porrada Vamos lá Lindsay Dá um gritão Aqui na aranha Furou o ouvido Não matou não Raiva Full ataque Alá Mordeu Ela Morde a aranha Muito foda Boa As aranhas Estão dando miss No escudo da mulher Aqui Strike Ah droga Errei Porrada Correio aranha Maluco e porradão Cara Vamos dar um tiro Ah lá Tô acertando agora Mano Nossa Tá dando tudo certo Galera Toma Malditas aranhas Nossa Tá dando tudo certo Agora Olha Olha só Gastei só Um frascozinho De fogo A mulher Tá fadigada Mas vai acabar Já a fadiga Essa caverna Aqui Olha Dinheiro Poção Poção de mage armor Vamos vir aqui Lindsay Veneno Não vai ajudar Vai ser Ácido Não ajuda aqui Tem que ser fogo Deixa eu ver aqui Tem uma passagem Que é só pra cá Ah batalha Eu queria ver o que tinha do outro lado Tá bom aranhas Vou tacar fogo nas três Vamos lá Fogo Olha lá Pegou em todo mundo Ó Vou vincar pra trás Pra Lindsay Ficar bem longe Vamos lá Fogo de novo Eita Me deu um ataque de oportunidade Cara Ah Bufar Ah Não tem como bufar a raiva não E se eu bater Droga Sacanagem mano Não posso correr Porque eu vou apanhar Também Uma poçãozinha de cura Vamos lá Pronto Pra ficar topado Com medo de morrer Ah Fogo ali Pronto Não Caraca Não Não ativou O fogo nela Mano São muito forte São muito fortes Essas aranhas Aqui Cara Eita Beleza Ela tem fortitude Ela não morre Fácil Fácil Assim Mas ela tá Envenenada Ah não Ela tá com Barkskin Que é outra parada Ah Ufa Eu vou ter que sair daqui mano Sai daqui Pra não tomar porrada Ah Vou ter que bater na de trás aqui Se eu não bater na de trás Ou tem que ser na da frente Aí é foda né Nossa eu errei Essa mulher só erra né Essa mulher é incrível Essa mulher só erra Meu amigo Eu só erro cara Ah Vamos lá Cara não queimou ninguém Cara Ah maldito frasco Essa missão é difícil doido No começo Eu tive uma facilidade ali Mas Já passou essa facilidade Seja lá o que for O veneno da aranha Afetou minha força também Boa Tomou um flechadão A Lindsay acerta as flechadas Ah mano A aranha não quer morrer Galera A aranha A aranha não quer morrer Cara Ah Vamos lá aranha Fogo em você Aranha maldita Tem que ser assim Senão não morre Não pega fogo É o único jeito Ah Acho que eu consigo matar Essa aranha aqui Vamos lá Boa Cara Que sorte Que eu dei Vamos vim cá pra frente Mais um pouquinho Pra gente poder matar elas No próximo turno Errou 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 trouxa Lindsay Você merece Boa Flechada nas costas Ah Droga Errei Maldito Errei de novo Caramba Vamos lá Eu acho que eu vou Vou dar leão hands na mulher Não Ela tá Não preciso dar leão hands nela Ela tá forte ainda Boa Matei uma aranha Aí sim doido Eita Mano Amiri Boa A Lindsay tá acertando Cara Essa mulher só erra Galera Na moral Eu acho que essa arma É muito ruim pra ela Não é possível Eu tenho que mexer Na arma dessa mulher Porque ela só tá errando Vamos lá Vamos lá Melaco Toma Cara Que loucura Ahn O veneno É permanente Olha isso Que estranho Né Agora só Só sai descansando Deixa eu ver se eu tenho como tirar Affliction Não Não sai não Caraca O veneno de aranha não sai Não sai da mulher não Vamos continuar aqui Olha Achamos aqui a Fang Berry Que o cara queria Mas será que tem mais alguma coisa pra cá Enemy Swarm Inimigos pequenos agem como uma entidade só Eles não podem ser derrotados por arma simples São fracos contra ácido e fogo Ok Ok Ok, peraí Ácido Então tem Enemy Swarm Aqui Agora eu tô ferrado Vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui, né Fang Berries Era isso que o cara queria Eu já consegui a Fang Berry dele Ahn E esse tal Enemy Swarm Que tem ali, hein Vamos salvar o jogo Pra ver o que vai rolar Será que vai dar merda? Será que eu vou ter que Enfrentar esses bichos aqui? Eita Enxame de aranhas Eu acho que só tem como derrotar esse aqui Com um frasco, né De... De fogo Essas paradas Ela é imune a porrada Meu amigo Tem aranha também Será que era pra isso Que era pra gastar a parada, né Pronto Joguei o ácido ali Não sei se vai funcionar, não Tomara que tenha só um Um enxame desse bicho aí Nossa Ele passa por cima da gente, cara E dá um dano ferrado na gente Como que se enfrenta um bicho que é imune a porrada? Fogo Como é que se enfrenta esse bicho, doido? Vamos lá Grito Não funciona Tô ferrado Ah, eu tô ferrado aqui Vamos lá Bless Dá bless pra todo mundo aqui Toma porrada Aranha Eita Que eu apanhei Tô com veneno Ah, apanha Ao que tudo indica O bicho O bicho é acertado também Difícil Mas dá pra acertar Meu amigo Não dá pra acertar A aranha grande Aí, acertei Tomara que tenha pra acertar O outro aqui Boa, acertei a aranha Vamos buffar todo mundo aqui, né Nunca se sabe Não se acerte Meu amigo Melacos Leia o reino em mim mesmo Funcionou Meu amigo Para de errar os ataques Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Eu poderia vir pra cá Mas Vamos dar um tiro aqui, né Nossa, tô errando tudo, velho Eu odeio errar os ataques Boa, acertei Eu vou sair agora Sai Se move dessa nuvem de inseto aqui Errei, mas eu acho que dá pra acertar Nossa senhora, olha isso Vamos ver se eu consigo acertar com o tiro Ah, ele é imune a dano físico Ah, tá de sacanagem, cara Não é possível Como é que eu vou derrotar esse bicho, cara? Muito difícil derrotar esse bicho aqui Gastei todos os frascos já Ácido, vamos ver Nossa, pega no bicho Mas não dá o debuff O ácido Tomou ataque de oportunidade Mas não tomou dano Beleza, vamos fazer o seguinte Vamos voltar o save rapidão Eu peguei as Fang Berries que o cara pediu Não peguei? Então eu acho que eu só preciso ir embora agora Eu vou embora Vou comprar mais frasco com ele E vou voltar aqui E vou matar aquele bicho ali Vamos lá Caramba, a luta com as aranhas Foi até que desafiadora, né? Mas aquele bicho lá Ele é imune a... Ele é imune a dano Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos direto lá no cara Vamos lá Vai levar oito horas pra viajar? Não tem problema não Dá pra fazer umas quests no caminho Antes de ir direto na missão da história Vamos entrar Vamos lá Vamos lá Bem melhor andar assim, cara Bem melhor E aí, meu nobre Peguei o negócio que tu queria Sobre as tarefas Tá aqui suas Fang Berries Ele dá uma olhada na cesta Ele joga uma na boca Sorri com felicidade Ah, Fang Berries Tão frescas Vocês foram bons para um velho homem Aqui Aqui, pega essas poções Se precisar de mais Vem aqui que eu te dou um desconto Beleza Restauração Laser Potion Me fala o que você tem aí Pera aí Me fala o que você tem aí Eu quero comprar uns Uns Alchemic Fire com ele Ah, vamos ver Dá pra comprar uns 10 aqui com ele Uns 12 tá bom, né Pronto, comprei Será que eu consigo matar aquele bicho lá? Eu acho que eu consigo matar Agora Vamos vender o que tem aqui Tudo coisa cara, hein PG Vamos voltar lá Tomara que agora consiga fazer isso aqui Aí, voltei Simbora, mano Vamos tacar fogo nessa nuvem de bicho Nuvem de inseto De aranhas Agora sim Vamos lá Vamos tacar tudo que eu tenho nela Eita Nem adianta ficar aqui, cara Ficar aqui não adianta nada Eu não queria acertar a minha personagem ali Aê, 9 Morreu Ela morreu, cara Morreu, bicho Um frasco só de fogo Vamos lá, Amiri Fica bem aqui no meio, Amiri Caramba, mano O bicho A nuvem de bichinho morreu Um frasco de fogo apenas Puf Porrada Droga Toma Melhor porradão Vamos lá Não vamos usar habilidade, não Vou só atirar aqui Nossa senhora Vai, acerta Amiri, desgraça Vamos lá A Velary não morre Mas ela tanca que é uma beleza Não acerta nem um ataque Mas tanca que é uma beleza Nossa senhora Todo mundo é cego Não posso sair daqui que eu vou apanhar Toma, aranha desgraçada Opa, peraí Opa, peraí Tem uma Tem uma nuvem de Um enxame de aranhas ali Parece que tem um loot aqui, galera Olha só Morreram, aventureiros Uma varinha Varinha de cura moderada Raízes raras Poção de restauração Ah, a Lindsay tá cansada, né Infelizmente A Lindsay pode usar Artefatos mágicos, não pode? Ela pode Ela é uma Ela é uma Como é que você diz? Uma barda Bardo pode usar Vamos lá matar as aranhas Não vou me mover, não Delay Eu vou dar delay de novo Com você eu vou atirar Droga Com a Amiri Eu vou Dar delay também Deixa o bicho vir pra cima Toma Um tapão Espera Vem pra cima Errou, trouxa Aqui é termópila Vamos lá Vamos tacar um fogo ali Droga Droga, errei o frasco, hein Essa personagem parece que não é muito bom em arremessar frasco Essa daqui vai Pronto, sete de dano Valeu a pena Parece que a Lindsay é a melhor pra jogar os frascos Não é qualquer personagem, não Morreu Vamos tacar um frasco aqui O bicho tá queimando? Eu acho que o bicho tá queimando, galera Tenho quase certeza Vamos passar o turno Ah, não Tá queimando, não Era impressão minha Nossa, eu sou muito burro Vamos andar pra cá O bicho tava Parecia que tava queimando Mas não tava, não O bicho é imune a grito Droga Vou ter que usar um frasco aqui, cara A outra tá com um debuff de aranha aqui Vamos lá Vamos tacar fogo no bicho Nada mata esse bicho A não ser o frasco, né Ah lá, perfeito Matamos Nossa, mas foi um Nossa, tem mais um Não acredito Veio mais aranha ainda Tá, vamos lá Vamos curar a mulher aqui Vamos usar a varinha nela Que a gente pegou Pronto Curei as feridas Moderadas dela Meu amigo Mais enxame Hum, vamos lá Não deu dano, cara Essa personagem aqui não dá dano nos bichos Ok Vamos ver o que a gente faz Então Só quem dá dano com o frasco Aparentemente é o meu paladino E o restante do grupo, né Ah lá É o único O paladino é o único que dá dano Vamos usar um Lay your hands em mim Pronto Uma curinha boa Amiri tá com Debuff Vamos ativar aqui Vamos vir pra cá com a Amiri Toma Trouxa Ahn Eu acho que eu vou ter que sair daqui Vamos bufar Bufa todo mundo Corre pra cá Eu tenho mais um frasco ainda pra usar Errou Trouxa Tomara que não tenha mais aranha, galera Meu Deus do céu O bicho anda muito, cara Ah, só erra os ataques Eu tô errando tudo Ahn Vamos ver aqui Dá pra colocar mais um frasco no cinto dele? Dá Um só Eu acho Vamos lá Deu Não deu um dano muito bom Poderia, né A outra tá fraca ali A A nossa Barbarian Ela nem consegue usar as coisas Ela nem consegue jogar, mano O Veneno da Aranha tá Sabotando ela completamente aqui Ahn Vamos ver aqui o que eu posso fazer Ahn Causar Daisy na Aranha Acho que dá pra fazer isso Não, funciona só em Humanoide, provavelmente Vamos vir aqui Vamos jogar o frasco bem ali Não Nossa, ela errou, cara Ahn Por isso que eu comprei muito frasco, velho Os bonecos ficam errando o frasco Ahn Vamos lá Só tem Só tem três frascos agora, né Meu Deus, cara Como que ela erra, cara Tem que ser o meu boneco principal Não pode ser os outros Eu acabei de me dar conta, mano Tem que ser quem tem destreza Se for outro personagem vai errar Vamos lá, Amiri Bate Ah, não dá pra bater Ahn Vamos lá, Lindsay Ah, mano Aquele negócio, né Atira Droga, errei O negócio é RNG, né Vamos ver se eu acerto aqui Ah, mano Esse jogo tá de trollagem comigo Não é normal isso aqui Não é normal Tanto que eu tô errando esse frasco Não é normal, tá ligado Ahn Vamos vir aqui Isso não é normal Vamos dar bless Vamos dar bless aqui Pronto, matei com a Amiri Ahn Olha É o último frasco agora, não é? Tem ácido também Vamos ver se ela acerta, Lindsay Errou Meu Deus do céu É incrível, galera É maravilha isso Tô adorando isso aqui Cura Light Wound, né Ahn Não tem nem o que fazer aqui, mano É uma parada muito louca, né Lay on hands em mim Deu Miss aqui A porrada Sai daqui do meio do melee Vamos ver se a Amiri Acerta os frascos Que ela tem no inventário Se ela acertar É GG Meu Deus 14 de 16 Aí é foda Vamos lá, Lindsay Um 8 de 15 Meu Deus do céu Ahn Cara Impressionante, né Não tem mais Tem mais um frasco de ácido aqui Ahn Vamos lá Deixa eu ver se tem alguma descrição Tipo, assim, afetada pela força Ahn Vamos ver Morreu, bicho Meu amigo Eu vou dizer um negócio, cara Se tiver mais aranha aqui Eu não tenho mais frasco Eu acho que a gente limpou a caverna, galera Caramba Olha isso Um machado duplo Uma adaga boa Bom Eu acho que eu vou encerrar por aqui, galera Vejo vocês no próximo episódio De Pathfind Kingmaker Fui